Ernesto Cassiano, o que achou da aquisição da Lojas Render entrando no setor de logística? Acho ótimo. Começa a estruturar uma parte que cada vez é mais necessária para operações, especialmente as que tem a parte de e-commerce. Ali, no caso, vale a pena ter avaliado, avaliar a questão de quanto vale a pena eu ter um fulfillment, como, por exemplo, da Via, que faz para mim todo esse trabalho, e quanto vale eu trazer para dentro da minha operação. No caso da Lojas Render, é uma operação de grande porte, não vejo por que não trazer para dentro da operação. Então, com certeza, vai gerar ali um ganho considerável na operação deles, na parte de e-commerce especialmente. É algo que tem que ser feito de forma muito ajustada. Eu acho melhor comprar uma operação de startup que já tenha aprovado o conceito que consegue fazer, ao invés de tentar criar uma do zero dentro da empresa. Então, vejo como um movimento positivo. Auxilia naquela integração da parte de... capacidade de last mile, de cadeia de suprimento deles, para chegar no cliente final, a operação de e-commerce deles crescendo é mais do que necessário esse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, o quanto eu falo positivamente disso na Mobli, certo? Que tem a operação gerada por eles desde o início, a Mobli log dentro da operação. Acho que é positivo, sim. Para operações de grande porte, vale mais a pena você ter o domínio desse pedaço do que propriamente terceirizar com o fulfillment de terceiros. e depois do que você... Obrigado.